Adeus casa de meu pai, adeus lábio do fim, adeus mocidade nova, adeus vida de solteiro No tempo da despolhada, na alza era um regalo Era a hora que eu chegava, mesmo ao cantar no galo Se o marmeleiro falasse, muita coisinha dizia Era a hora que eu chegava, mesmo ao cantar no galo Da pancada que eu levava, quando entrava ao ser dia Era a hora que eu chegava, mesmo ao cantar no galo Mas me leiro pequenino, diz em ela por favor Que sou eu esse menino, que em ela tem amor Adeus também ao meu pai, adeus quarto da palhada Era lá que eu dormia, ao entrar na madrugada Marmeleiro dá marmelas, macieira dá maçã Passou sem bilagres, na terra deste rapaz Marmela 30, marmela 32, marmela 31, marmela 30, marmela 32, marmela 32 seu